Agora eu recebo aqui o nosso estagiário querido de jornalismo, João Vitor, para o nosso giro de notícias. João, as apostas para a Mega da Virada já começaram? Nos conte sobre isso. Bom dia! Bom dia, Roseli. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos que nos acompanham. Já sim, os apostadores que sonham em começar 2022 milionários já podem realizar suas apostas para a Mega Sena da Virada a partir desta terça-feira 16. Neste ano, o prêmio estimado para o concurso especial da loteria é de 350 milhões e o sorteio acontece no dia 31 de dezembro. E é sempre bom lembrar que, como nos demais concursos especiais da Mega Sena, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se ninguém conseguir acertar os seis números sorteados, o prêmio será dividido entre todos que cravarem aqui. E para o pessoal que nos acompanha terem noção do tamanho do prêmio, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique toda a grana na poupança, ele receberá mais de um milhão e meio em rendimento todos os meses. Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica ou acessar o aplicativo Loterias Caixas e marcar de seis a quinze números. Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Acho que vou lá na loteria fazer a minha fézinha, viu, João? O João agora nos fala sobre uma briga que aconteceu lá na cidade de Campos Altos. Como que foi essa história? Uma confusão generalizada terminou com oito pessoas detidas pela polícia militar no centro de Campos Altos na madrugada do último domingo. De acordo com a PM, a confusão generalizada estava ocorrendo próximo ao bar entre os bairros Centros e Santa Terezinha. No local, havia diversas pessoas envolvidas, sendo necessária a intervenção policial para acessar a confusão. As pessoas começaram a se agredir em pontos separados, inclusive arremessando diversos objetos contra as pessoas. João, para encerrarmos o nosso giro de notícias, um homem foi multado após causar um acidente em Arcos, é isso mesmo? Isso mesmo. Também na tarde deste domingo, um automóvel Fiat Palio com placa de Arcos seguia pela rodovia MG 170, enquanto na altura do quilômetro 65 perdeu o controle direcional em uma reta. O automóvel entrou pela contramão, saiu da pista e se chocou contra uma cerca de arame e um poste de madeira. E só parou após bater em uma árvore. Por sorte, os veículos que vinham na direção contrária conseguiram desviar e não provocaram um acidente maior. O condutor do Fiat Palio, de 51 anos, é natural e reside em Arcos. Ele apresentava os olhos avermelhados, alegou que fez uso de remédios controlados e tinha tomado uma lata de cerveja. Ele recusou a soparar o bafômetro, mesmo perante a recusa, ele teve a carteira de motorista retida, além de receber uma multa no valor de R$ 2.934,70. Ok, João, muito obrigada pelas suas informações, tenha um bom dia e até amanhã. Obrigado, Roseli, para você também e para todos os nossos ouvintes. Até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.